Pinda Munhangaba tem oferecido serviços especializados para mulheres que foram vítimas de alguma violência sexual. Para essa informação, nós vamos conversar então com a secretária adjunta da saúde aqui de Pinda, que é a Ana Cláudia. Ana Cláudia, explica pra gente como que é feito esse atendimento e quais são as modalidades que vocês vão atender aqui. Sim, nós temos esse serviço reestruturado no município, através da política pública de saúde da mulher, para que a gente possa acolher todas as mulheres vítimas de violência sexual dentro de qualquer unidade de saúde nossa, podendo ser através da atenção básica ou mesmo da atenção especializada, para que a gente possa acolhê-las e dar uma continuidade no tratamento desde que haja essa necessidade. Secretária, tem muitas mulheres também que foram abusadas e tem muito medo de procurar uma ajuda ou até mesmo de ter uma abertura quanto a esse assunto. Diante disso, vocês têm algum atendimento especial justamente para lidar com esse medo de muitas mulheres? Sim, a nossa divulgação para esse novo serviço, que já vinha ocorrendo, mas agora totalmente reestruturado, com uma equipe multidisciplinar, contando aí com psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, para que a gente possa sim quebrar essa restrição que existe por parte das mulheres em vir fazer a sua avaliação, em vir fazer o seu atendimento, sendo que não é necessário que tome nenhuma medida de boletim de ocorrência, nem que vá até a delegacia passar por nenhum constrangimento. Todo atendimento pode ser iniciado na unidade de saúde mesmo, onde terá o acolhimento e será todo o sigilo que é necessário para que a gente possa conduzir cada situação. Legal. E o que é preciso para esse atendimento? É só você chegar a uma das unidades de saúde do município, pedir o acesso à enfermeira e informar a necessidade de acolhimento de vítima de violência sexual. Nesse momento, a enfermeira vai acolhê-la e vai dar as diretrizes para que seja necessária uma continuidade nesse tratamento de acordo com cada um dos seus relatos. Então, faz primeiro atendimento e depois já faz o encaminhamento. Como que é esse processo? Sim, esse processo é um processo rápido para que a gente possa não perder o tempo de agir nesses casos, evitando qualquer trauma, qualquer outro tipo de patologia que possa surgir diante dessa violência. Então, é um processo rápido, é um processo sigiloso dentro das unidades, que a gente vai encaminhando de acordo com cada relato. Até mesmo passar mais segurança para essas mulheres também que passaram por essas dificuldades. Ana Cláudia, muito obrigada pelas informações. São vários atendimentos, incluindo psicólogas e outros, para realmente ajudar essas mulheres que sofreram algum tipo de abuso aqui na cidade de Pinda. Voltamos nos estúdios.